E hoje é o dia dos namorados e justamente nesse momento em que muitos casais estão tentando contornar as dificuldades com a convivência diária por passarem muito tempo juntos, a gente trouxe uma história de inspiração. Você vai conhecer agora a dona Lúcia e o seu Romualdo. Eles dão uma aula de boa convivência e de doação. Há 52 anos juntos, eles compartilham mais do que amor e carinho, até um rim faz parte dessa história. Eu estava chegando no hotel, na recepção, e ele estava descendo a escada com uma vitrola vermelha nas mãos e ele usava um casal, cadrez, vermelho e branco. E eu fiquei assim, impressionada, né? É um gatinho. Parece que foi ontem, mas foi há muitos carnavais. Para ser exata, há 52, em 1968. 52 carnavais e 52 dias dos namorados. Eu fiz um sinal em uma das cadeiras e disse, vem sentar aqui, eu vou namorar e vou me casar. E foi coincidência, foi ele que se sentou na cadeira. Ele em São Paulo, ela em Minas Gerais, se correspondendo por cartas e falando ao telefone uma vez por mês. E casaram mesmo, quatro anos depois dessa cena. E aí vieram momentos bons, outros nem tanto, mas não faltaram provas de amor. Aos 30 anos, a Lúcia descobriu, teve uma imatúria, né? Descobriu que tinha rins policísticos e que tinha um problema normal. Nesse momento, ele disse pra mim, né? Que se eu precisasse um dia fazer transplante, que o rim dele seria meu. Aí, isso marcou muito, né? E na época eu dei risada, porque eu falei, meu Deus, você não é meu parente, não é nada como que alguém que não tem... não tem a necessidade de consentir nenhuma, pode ser o doador. E quase 20 anos depois, já em Santa Catarina, a surpresa. O transplante não só foi necessário, como o marido era compatível. A doutora Luciane ligou pra nós, pra um carro, na estrada, e disse que ele tinha sido compatível. E que ia dar tudo certo. Foi uma emoção muito grande pra todos nós. Nessa comemoração, já estavam as três filhas. Agora, além das filhas, também tem os genros e cinco netos. Eles juram que amam mais hoje do que há 50 anos. Mas que amor é esse que resiste ao tempo, às brigas, que doa uma parte de si? O amor não é só dizer que eu te amo, né? O amor está nas pequenas coisas, né? Você vai lavar uma louça, você vai lavar uma cama, você vai... Não, nas pequenas coisas, não é um gesto único, eu demonstro que eu te amo te dando um carro, demonstro que eu te amo doendo um vinho. Não, não, não. É nos pequenos gestos, é no dia a dia. Doar um pouco de si todos os dias. E aí chegar ao 52º dia dos namorados juntos, no meio de uma pandemia em que todo mundo tem que conviver, não só planejando passar juntos esse dia, essa quarentena, como toda a eternidade. Ele fala que se um dia eu faltar, seis meses depois ele vai. Que lindo, né?